Fala rapaziadinha do canal, tudo bom com vocês? Mais vídeos do nosso. Galera, grande dia, agora são 8 horas e 4 minutos, céu limpo, tempo propício para dar aquele rolê de moto, quem acompanha o canal viu no vídeo anterior, estou prosseguindo a Vitória, cidade que fica a 55km mais ou menos de onde eu resido. Para estar fazendo a troca da minha R1250 GSHP, prêmio 2020, botinha está com pouco mais de 3.600 rodados, fiquei com ela durante um ano e alguns dias, tive uma boa oportunidade de troca nela e não pude recusar. E é isso aí galera, será que a maioria de vocês acertou? Qual é o próximo modelo da moto que vai entrar no canal? Ou a minoria acertou? Bom, critérios de troca, como falei, oportunidade. A moto que eu vou pegar é um espetáculo, tem uma ciclística excepcional. Ganhou atualizações em relação à versão anterior. E é uma moto que me atende no dia a dia. Eu uso a moto diariamente, no trabalho, na academia, na minha cidade. Então, eu não poderia ser uma moto muito robusta. Tinha que ser uma moto compacta. Assim como a R1250 GSHP. Tem um bom torque, tem uma boa cavalaria e tem uma boa velocidade final. E ser bem maleável. Não sou de correr muito, mas de vez em quando eu gosto de dar uma esticadinha. Então, basicamente, esses foram os fatores para o meu uso de escolha de troca. Olha o torque dessa moto. Sexta marcha, só chamar. Beleza galera? Já já, já volto agora sim, em definitivo. Mostrando para vocês a nova moto do canal. E é isso aí rapaziada. Chegamos aqui no local de troca da moto. E aí, será que a maioria acertou? Qual vai ser a nova moto do canal? Olha aí em qual loja que eu estou aqui na frente. E aí galera? E aí? Acertaram, será? Olha as máquinas ali na frente. Bom, sem mais delongas. Vamos aí para a área de entrega da nova moto do canal. Já na área de entrega. Bom, acredito que a maioria de vocês errou galera. Essa é a nova moto do canal. BMW R1250 GS Triple Black 2022. Zero bala galera. É isso aí. Não poderia ser diferente. Até cogitei pegar a nova Tiger. Mas a GS tem uma ciclística excepcional. É uma moto diferenciada das demais. 40 anos de mercado. Optei por estar escolhendo essa cor aqui para dar uma variada. Afinal de contas, a gente teve uma Tiger 900 branca. A antiga GS também era branca, né? Muito linda. Essa aqui é a Triple Black. Tem alguns acabamentos diferenciados das demais. E galera, olha só o novo farol adaptativo. Que top. Olha só galera. Cereja do bolo. Está aí a máquina. Zero bala. E é isso aí. Bom, editor, que sou eu, solta aquele clipezinho da nova moto do canal. Em 3, 2, 1, vai. É isso aí. E aí E é isso aí rapaziada, sai a R1250GS HP 2020, entra a R1250GS Triple Black 2022 Zero Bala, novo conjunto óptico, melhoria na eletrônica, moto espetacular, favorita aí dos consumidores, dos clientes. Galera, eu tinha dois bilhões de cashback, coloquei já também aqui um protetor de radiador, que por incrível que pareça a Triple Black não vem, e coloquei um protetor de farol original, já tirei, já guardei ele, ele é muito interessante, que é só você encaixar ele aqui, né, e vou estar usando sem no dia a dia, quando for pegar uma estrada, eu coloco. Vou ver se mais pra frente eu faço um videozinho mostrando pra vocês, ele tá também uma proteção aerodinâmica, né, ele é, ele tem uma curva, e proteger bem o farol, né, que esse conjunto óptico aí não é barato não, então bem interessante, só fica essa, essa partezinha aqui, mas quem não conhece nem dá pra perceber. E é isso aí galera, agora, colocar a gasolina na máquina e voltar pra casa. E galera, a moto também tá saindo já com seguro, né, feito em doce, moto assegurada, não tinha como sair da loja aí com uma moto desse valor, sem seguro. Falando em seguro, não poderia te falar nossa parceira autorizada, a Suhai, você que é inscrito no canal ganha super cupom de desconto pra tá fazendo a cotação do seguro da sua moto. Só clicar no link da descrição do vídeo, ou se preferir tá utilizando o QR Code de aparecer aí na tela. Independente do valor da moto galera, o seguro tá muito acessível, vale muito a pena, principalmente pra essas naves aqui, né, Big Trail. Esse setor visorzinho aqui, são indiferenciados. Tamo junto, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos os inscritos aí. Até o final do ano, esses dois que já vão bater quase 100 mil, né, tamo chegando aí já com 96 mil. E é isso aí, tamo junto, até mais, valeu.